Olha, gente, a casa mansão já está escorregando, gente, é uma casa mansão, olha! Olha, é a casa de dinossauro! Olha, é uma casa, uma casa que escorrega, todo mundo embarca! Ela está escorregando, gente, olha! Eu já sentei! Está todo mundo sentadinho, tá? Joaquim, o que está fazendo aí em fora? Eu vou ficar fora e agora a casa vai rolar! Será que a gente vai chegar até o final? A casa é muito forte, não quebra não, é de ferro! A casa não chegou no final! Não chegou! Vamos tentar mais uma vez! Vamos! Vamos! Todo mundo senta na casinha! Vem! Vem todo mundo! Vem todo mundo! Fica aqui! Olha que bonitinho, todo mundo sentadinho! Sim! Ninguém do lado de fora! Agora eu acho que a casa não vai cair, né? É, não vai! Eu acho que não! Esse é o joguinho da casa que escorrega, não é? Não é? Sim! Agora a casa está caindo! Ui! Ui! Oi gente, cuidado, tá bom? Ai, está girando! Quebrou o chãozinho! Quebrou o chãozinho! Não! Está rodando muito! Está dando certo! Está dando certo, gente! Ai, está aí! Olha! A gente vai conseguir! Vamos! Aaaaaaah! Eu quero ir pra fora! Aaaaaaah! Não! Eu quero ir pra fora! Aaaaaaah! Loki! Oi gente, eu estou de cadeirinha! Olha gente, eu estou de cadeirinha! Uuuuuh! Uuuuuh! A cadeirinha vai rir! Será que a cadeirinha vai ganhar? Será que eu vou ganhar de cadeirinha? Ai gente, será que eu vou ganhar de cadeirinha? Será que eu vou? A gente vai! Pã, 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 pã! Vamos ganhar! Conseguimos! Conseguimos! Aaaaaaah! Ah, está indo! Eba! Está indo! Foi fácil! Aaaaaaah! Ganhei! Ganhei! Uuuuuh! Agora dá um pulinho e peee! Aaaaaaah! Oi Niki! Oooooooi! Oi! Niki, você está azul! Aaaaaaah! Eu acho que quando a gente ganha, a gente desbloqueia novas casas! Vamos ver qual casa que a gente vai desbloquear agora? Vamos! Vamos! Eu quero ver qual casa que eu vou desbloquear! Olha gente! O carro! Esse carrinho tem um pequenininho! É um carro! Todo mundo entra nele, tá bom? É um trailer! É um trailer! É um trailer! Só tem duas cadeiras! Não, mandinha, tem cadeira pra todo mundo! Para de ser cadeiro da mandinha! Eu acho que esse é um trem casa! É um trailer! Um trem casa! Um trailer casa! Agora ele vai acelerar! Prepara! Mu! Aaaaaaah! Aaaaah! É bem todo menininho! Será que não? Não vai aguentar não! A mandinha não fala que não vai aguentar! Porque senão não aguenta, né? A mandinha! Eu já estou no ar! Aaaaaaah! Coitada! Coitada! Coitada, mandinha! Coitada, mandinha! A mandinha! É um dia tá no sofá ainda! Ah não! Amandinha, você falou que não ia dar e não deu, Amandinha. Deu sim. Eu não estava chegando. Agora eu escolhi uma outra casa, gente. Olha que casão. Olha que casão. Tem até como subir no segundo andar, gente. Eu quero tomar banho. Oi, gente. Eu estou no banheiro da casa. No banheirinho. Não tem quarto. Oi, Nicky. Oi, eu estou no banheirinho. No banheirinho. Eu estou aqui na cozinha. Está na cozinha, Nicky? Na cozinha? Eu estou aqui na cozinha. Já está escorregando? Agora! A casa já está de tonta cabeça, né? De ponta. Né? Já está sendo destruída. Rala, rala, rala. Perdeu, Nicky? Perdeu? Eu estou na cadeirinha. A cadeira do banheiro ainda está viva, gente. Já caí. Já caí. Já caí. Está na cadeira do banheiro. Eu estou na cadeirinha do banheiro. Ah, não. Não quero mais aquela casa. Ah. A gente já foi nessa casa daqui. A gente já foi nessa casa do trailer. Vamos nessa casinha com o teto vermelho. Vamos. Essa casa parece ser bem grande. Quem é que está indo... Quem é que está indo com... A gente tem mais casas legais. Olha. Tem. Olha. Vamos fazer essa aqui. Essa parece uma mansão. Uma mansão? Olha. A mansão. Ai. Que bonito. Aqui na televisão. Vamos ver você. Amandinha não tem lugar para ver televisão, Amandinha. Não. Eu quero ver televisão. Amandinha senta senão você vai sair voando, Amandinha. Não tem lugar para sentar. Lá em cima. A casa mansão já está escorregando, gente. É uma casa mansão. Olha. Vai, Amandinha. Ai. 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 Eu acho que a gente vai cair na botija, gente. Olha. Na botija. Na botija. Super. A casa da pequenininha. Gente, foi sensacional. Não foi? A gente... A gente... A casa de boneca. A casa bonequinha. A casa de boneca. A casa de boneca. A casa de boneca. A casa de gente rica. A casa de boneca. A casa de boneca. A pequenininha. A casa de boneca. Tem. Ele brinca com boneca. Tem. Tem. Ele brinca com boneca. Brinca aqui. Ele é riquinho. É rquinho. Niconada. Conseguimos. Conseguimos. Como é que é a minha casa? Aqui! Agora pula! E pá, 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 pá! Aí! Conseguimos! Agora o Laquinho tem duas vitórias! E agora a gente desbloqueou mais casas, não foi? Aqui só tem a casa de dinossauro! Casa de dinossauro? Amantinha, você tem casa de dinossauro? Sim, eu tenho! Cadê a casa de dinossauro, Amantinha? Aqui, ó! Vem! Aqui, ó! Vem! Cadê a Amantinha? A Amantinha tem casa de dinossauro! Olha, Amantinha tem uma casa de dinossauro! Eu quero ver a casa de dinossauro da Amantinha! Tá longe! Amantinha, olha a casa da Amantinha! Esse é daqui, ó! Olha! É aqui! É a casa de dinossauro! Eu quero ir em cima! Eu quero ir em cima! Não, eu quero ir na boca! Espera! Isso ainda é hora! Acho que eu vou ter que ir em baixo! O dinossauro tão bom! Vem, Mickey! Essa é a casa de dinossauro! E ele tem um bocão! Ele é roxinho! E atrás ele tem um rabão! Tá, viu? Tá muito rabo dentro! Quebrou! 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 O dinossauro caiu! Eu acho que o dinossauro caiu! Ah não, dinossauro! Eu não gostei do dinossauro! Não gostei! Amandinha, eu vou comprar a minha própria casa! A gente vem no like! Tá bom! Quero vir! Eu não vou comprar a do dinossauro! Você não gostou do dinossauro? Coitado! Eu vou comprar essa daqui! É privada! Não é não! É vaso! É privada! Todo mundo sobe! Tá todo mundo sentadinho, tá? Sim! Todo mundo prepara! Porque esse vai ser o ganhador! Essa grande pirata! Sabe como fala ganhador? Assim, ganhador! Ganhador! E ele vai ser o ganhador! Eu acho que ele foi sabe o que? O perdedor! Exatamente! Vamos ver mais uma casa pra gente pegar! Legal! Não vai ser o dinossauro! Vai ser sim! Por favor, dinossauro! Vocês querem no dinossauro de novo? Quer? Sim! Vamos! Tá bom! Vou colocar! Queremos o dinossauro! Eu vou subir! Eu vou subir! Eu vou ir no ombrinho dele! Não! Eu quero na cabeça! Eu vou na cabeça dele! Ah não! Não! Ah não! Só o Lex conseguiu! Olha, gente! Eu tô na cabeça! É do dinossauro na cabeça! Eu! Eu! Esse é o dinossauro ganhador! Ele é... Já quebrou! Eu pensei que ele era fortão! Porque era roxinho e bem grandão! Mas no final... Sim, forte! Ele era o fracotão! Não! Não é fracotão não! Ele vai conseguir! Não! Perdi! Super! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho